Olá, amigas! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui do canal. Começando o meu dia com energia na academia, fazendo o meu exercício matinal para me manter ativa e saudável. Depois, vou preparar um delicioso e saudável pãozinho de aveia, que faz parte do nosso jejum de 21 dias de Daniel. É super simples, basta misturar meia xícara de água para cada xícara de farinha de aveia, adicionar um pouco de sal a gosto e levar à frigideira antiaderente ou à omeleteira. Eu estou usando a minha omeleteira. Se você tem uma dessa, eu super recomendo. Fica muito bom! Uma opção rápida e nutritiva para começar bem o seu dia. Além de me alimentar bem, estou aproveitando esse tempo de jejum para me conectar ainda mais com Deus. O nosso grupo de jejum está uma verdadeira bênção. Todos os dias compartilho uma reflexão sobre o jejum e é incrível ver como cada um está se fortalecendo espiritualmente. Estou sentindo uma paz e uma energia renovada, que só Deus pode proporcionar. Agora, vou fazer um requeijão vegano de inhame ou kará. Eu estou usando o kará. Bom, essa receitinha é simples e eu vou mostrar aqui para vocês. Também faz parte do nosso jejum de 21 dias. É permitido comer. Bom, primeiro cozinhe o inhame e espere esfriar. Depois é só bater no processador ou no liquidificador por 4 minutos. Ah, acrescente uma colher de azeite e sal a gosto e dois dentes de alho. Na verdade, parece um patê. Um patê de alho, porque fica um gostinho de alho. Mas fica muito bom para acompanhar o pãozinho de aveia. Um patê de alho, porque fica muito bom para acompanhar o pãozinho de aveia. Bom, enquanto eu faço as minhas coisas aqui, enquanto eu lavo a minha sacada, quero compartilhar algo que tem estado em meu coração durante esse tempo de jejum. A importância da paz interior. Muitas vezes nos vemos cercadas por preocupações e ansiedades que roubam nossa paz. Mas devemos lembrar que a paz verdadeira vem de Deus e está disponível para nós, independentemente das circunstâncias. O que está roubando a sua paz hoje? Talvez sejam preocupações com o futuro, problemas no trabalho ou conflitos em relacionamentos. Que possamos entregar essas preocupações a Deus e permitir que sua paz, que excede todo o entendimento, guarde nossos corações e mentes. Lembre-se, em Deus, encontramos a verdadeira paz que transcende qualquer situação. Enquanto cuido da minha casa, reflito sobre as muitas responsabilidades que recaem sobre nós, mulheres que desempenhamos o papel de donas de casa. Muitas vezes somos sobrecarregadas pelas tarefas domésticas, pelos cuidados com a família e por todas as demandas da vida cotidiana. Às vezes podemos sentir como se estivéssemos afundando em um mar de afazeres, sem tempo para cuidar de nós mesmas ou para encontrar um momento de paz. É importante reconhecer e honrar essas dores. Muitas vezes, as donas de casa enfrentam desafios invisíveis e emocionais que podem afetar profundamente seu bem-estar. Desde a depressão para manter uma casa impecável, até o malabarismo entre trabalho e família. As dores da dona de casa são reais e válidas. Quero encorajar você, dona de casa, a encontrar esperança, mesmo em meio às dores. Lembre-se de que você não está sozinha. Deus vê cada lágrima, conhece cada desafio e está pronto para trazer conforto e força. Busque momentos de descanso em sua presença e permita que Ele renove suas forças. E lembre-se, você é incrível e está fazendo um trabalho maravilhoso, mesmo nos dias difíceis. Bom dia. Bom dia. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.